Música 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 Isso não pode ser certo Você vai pra chartar a gente das notícias Eu sei o que é o dia de sol Apermador de sol ser um 개 Fique no Chicago Que a gente conseguiu chegar Apermador de sols Vamos iniciar o ponto de deslizagem Apermador de sols Eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?